Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como fazer a chamada automática aqui no Google Meet. Para isso nós temos que instalar um plugin aqui no Chrome que é o Google Meet Attendance Collector. Então, ao abrir essa página que estou deixando o link aí na descrição, você vai digitar bem nessa aba aqui, no buscar, você vem digitar Google Meet Attendance Collector. Dá um Enter e vai aparecer essas opções ou algumas outras, dependendo da época que você está assistindo este vídeo. E aqui eu vou clicar sobre ele, o Google Meet Attendance Collector. Usar no Chrome? Perceba que ao clicar aqui ele vai ser instalado diretamente no Chrome. Adicionar extensão? Sim. E olha só, automaticamente ele já vai ser instalado aqui no Google Meet. É interessante você clicar aqui do lado da sua foto, clica aqui em extensões e você vem e clica em fixar extensão. Isso é para ela aparecer aqui. Bom, então como que funciona? Funciona da seguinte forma. Eu estou deixando um exemplo aqui também, como que nós vamos usar ele no Google Meet. No momento em que você está administrando a sua aula ou a sua reunião, para fazer a chamada você tem que clicar em pessoas. Verifique sempre a quantidade aqui e peçam para que eles não saiam. Clicando em pessoas, vai aparecer as pessoas aqui da sua lista. Deixei embaçado aqui. Clica no ícone. Clica em refresh. E agora ele vai começar a fazer a auto chamada. Você tem que esperar ele finalizar até o final. Eu acelerei um pouco o vídeo aqui para não levar muito tempo. E assim que ele finalizar, volta de novo no ícone. Clica em download. E aí ele já baixou a planilha aqui para você. Você pode abrir a planilha, que eu vou abrir agora e vou mostrar como que é a cara dela. Quando você baixa a planilha, ela vai vir na pasta download. Então você clica. Ela vem no formato Excel. E aí que já vem os nomes dos alunos. Ou de quem está na reunião. Então por isso é muito importante a pessoa que entrar na reunião, ela está com o nome dela no e-mail. Às vezes um nome ou outro vem um pouco desconfigurado uma letra. Mas dá para entender sim. Tá jóia? Se for alguma dúvida, deixa nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever e curtir. Deixo aqui meu forte abraço. E até breve. Deixo aqui meu forte abraço.